Música Acidente registrado aqui no município de Rolim de Moura na manhã desta sexta-feira, dessa vez na RO-010 próximo à linha 200. Segundo informações dos condutores, eles tinham sentido Rolim de Moura até 9 Estrela, quando na altura da linha 200 houve uma falha mecânica no caminhão, fazendo assim perder o controle do mesmo. Podemos notar que no momento que o motorista percebeu a falha mecânica do veículo na direção, até o momento onde ele caiu, são cerca de 65 metros. O caminhão ficou por algumas horas obstruindo assim a passagem, dificultando a passagem de veículos grandes como algumas carretas. A polícia militar foi acionada ao local para poder controlar o trânsito. Nenhuma Pessoa Ficou Ferida Música